Oi gente, vou começar mais um vlog pra vocês Hoje é domingo e eu e o Diego estamos aqui no mercado Pleno domingo, mas é que o Diego essa semana não vai ter folga durante a semana Aí nós viemos no domingo mesmo Aí nós vamos só comprar as coisas que tá precisando em casa Porque em casa tem bastante coisa, só que teve umas que já acabou também Então nós vamos pegar o que tá precisando Dá oi aqui no meu vlog Olá galera Aí vamos pegar só o que tá precisando Porque mês passado vocês viram que a gente comprou bastante coisa Então tem bastante coisa em casa ainda Mas arroz acabou, feijão acabou O principal acabou Então por isso que estamos aqui no mercado, não é mesmo? Aí vamos embora Já entramos aqui no mercado E a gente sempre começa pela parte da bebida Porque o mercado, o primeiro corredor já é de bebida Então a gente vai indo de corredor em corredor Sabe, eu não vou... Sabe, vamos de corredor em corredor Eu sei que às vezes isso faz gastar um pouquinho mais Aí a gente já pegou ali umas bebidinhas Mas bem pouco esse mês Vamos ver Ó, e aqui nesse mercado que a gente vem Eles colocam assim, essas mesas Assim, separando com as coisas que tá na promoção Ó, igual aqui tem feijão, café Ó esse café, Bom Jesus, R$4,59 Aí tem as promoções Aí tem assim Ó, sei lá Eita, será que isso daqui É a massa mistura para bolo É, nossa, olha o tamanho Nunca tinha visto esse tamanho E assim, ó Várias coisas Hoje o senhor Diego quer levar um vinho Meu bem, olha esse vinho chileno, R$16,00 Nós podemos levar pra experimentar, olha que bonito Acabei Agora não sei se é bom, né É chileno? Chileno? É chileno R$16,00, gente Ela tá na oferta Vinho chileno, ó Esse daqui, não sei Ele é vinho branco Tem vários outros aqui, ó E aqui, cadê o... A gente leva sempre o crevelinho Quanto que tá o crevelinho? Não tem crevelinho aqui Como acho que tem crevelinho? Eu levei um dia Sei lá Tem uns... Legal, ó Olha esses com os lagartinhos desenhados Dão bosco Pergola Ó, louco Diego, ó Quer levar o pergola? Ó, gente O suco esse mês aqui, ó Da Tang Tá R$0,78 E ele é por unidade, sabe? Tá valendo atacado e fora da atacada Então, ótimo Ó, esse mês tem esse feijão carioca aqui Ó É carioca, pantera Rosa Eu acho tão lindo o pacotinho dele E várias pessoas falam que ele é bom, né? Eu já usei esse da Rosalito Cadê? Da Rosalito aqui Já achei bom Mas ele parece ser mais escuro esse mês Vou ver aqui qual que eu vou levar Ó, esse mês bastante coisa, assim, tá O preço Você pode levar que sai tudo esse preço, sabe? Porque não tá atacado em varejo Então, o preço da unidade tá isso e é isso É isso Só que eu só vou levar uma de coco só Porque em casa tem outra Gente, olha o tamanho desse leite condensado Achei tão bonitinho Um quadradinho Só pra vocês terem uma noção Ai, que bonitinho Aí é R$1,48 no varejo Esse mês, gente Meu café tá mais barato, ó Tá R$15,98 E no cartão da atacada A gente tá mais barato Gente, é muito mais barato Que no site Eu fico impressionada Aí esse mês Vamos pegar o cappuccino Que eu e o Diego gostam Todo mundo gosta Chega de experimentar Chegamos ao fim De mais uma compra Aí o homem falando Desoutro comigo Comigo não Falando no No trem aqui Aí vamos passar agora Aqui no caixa Gente, eu e o Diego Já fizemos compra Agora vamos almoçar Que eu tô com fome Vocês estão ouvindo o barulho Que tem um dragão aqui na minha frente No shopping tá Com a decoração, ó Aí ele fica se mexendo E tal, tal, tal Aí nós vamos almoçar Tô morrendo de fome Agora é duas horas da tarde Aí ele chegou aqui Acho que eram as onze e pouco Quase meio dia Até que foi rápido, né Duas horas já tá tudo certo Agora vamos papar E depois ir embora Dá uma voltinha no shopping, né O Diego vai ver se troca o óculos dele Porque ele tá com defeito Ou arruma, não sei, vai Ó, gente O dragão barulhento Esse daí é o dragão da noite Eita, ele tá bravo, hein Eita Nós vamos comer aqui, ó, gente Hoje Vai, meu bem Precisa se servir Muitas coisinhas Gente, já me servi, ó Peguei arroz, feijão Essa lasanha aqui Que é de molho branco Com queijo Linguiça Até torresma eu peguei, ó Saladinha de macarrão Aqui é maionese E frango O Diego pegou aqui Tem até feijoada Tá boa a feijoada? Boa Hum Tá muito boa Gente, já cheguei aqui em casa E vou tá mostrando pra vocês as coisas Primeiro, como sempre, de geladeira, né Porque já tá um tempo fora da geladeira Aí eu vou arrumar aqui e mostrar pra vocês Ó, vou começar por aqui Que eu peguei mussarela Essa daqui que vem 400 gramas Peguei de mês passado E nós gostamos desse queijo aqui É bom Aí eu peguei esse apresuntado Dois Esse mês não tava na promoção Mas nós pegamos dois Essa mortadela aqui da Perdigão Essa salsicha Aqui é hambúrguer Esse mês também não tava na promoção Aí pegamos da Aurora E esse frango A passarinho temperado É muito gostoso, gente Eu comprei um mês passado Agora eu quis pegar dois Porque é muito gostoso Pra fazer frito Aí aqui Mix de Brócolis Ervilha Couve-flor Vagem Isso aí A Má tá aqui Dá oi, Má, no meu vídeo Aqui é pão de queijo Peguei esse massa leve E aqui tem que ter quitos Duas lasanhas Essa daqui Porque tava bem baratinha Esse danone também Tava bem baratinho Que você comprava Você Leve dois Pague um, sabe? Aí ele já veio até com Durex assim Já tava lá no mercado assim Aí três desse Botava aqui, ó De morango Leite fermentado Do Bob Esponja Dois desse daqui De fruta vermelha E esse daqui Iogurte natural Pra mim fazer Danoninho em casa E requeijones Dois desse prato aqui Que eu nem sei Esse aqui é Fucilha, sei lá Com tiras de frango Aí comprei dois Porque tava na promoção Cinco reais Estava Aí eu comprei dois Aí foi isso De geladeira Ó, gente Agora eu vou mostrar As coisas básicas Que nós compramos Básica não, né O necessário Compramos dois Arroz, ó Desse pequenininho De um quilo Porque a sexta do Diego Tá pra chegar essa semana Aí pegamos pequeno mesmo Como que é o nome desse Arroz, Má? Namorado Namorado Você viu Aí lá eu achei Esse feijão Que eu mostrei pra vocês Ó, da Empora e São João E ele parece ser bem bonito Aí eu peguei dele Aí aqui tá Esse macarrão ninho, né Esse daqui E esse também Que foi bem baratinho Que é assim Foi um e pouquinho Bem baratinho Aqui tem dois olhos Peguei só dois mesmo Que vem na sexta também Aqui tem esse daqui Que era o tradicional Esse elefante Que eu não lembro Esse daqui tem gosto de infância Mas eu nunca fiz com ele Aí Peguei esse trato de tomate Esse seleto aqui, né A calabresa Que tava no lugar errado É uma Como é o nome? Maionese caseira Essa daqui Muito gostosa Da Lisa É tipo feita em casa Ela não é feita em casa Mas fala que o gosto é E é gostosa E aqui tem vários sucos Como vocês sabem Que a gente sempre compra Vários sucos Aí tá assim Ó, gente Agora a parte das gostosuras Nós nem pegamos muita coisa Esse mês Bem pouquinho Nossa, tô até surpreendida Ó, pegamos dois Sensação dessa daqui Batata maravilhosa Dois dessa caixinha aqui Ó, de bombom O Diego quis pegar Essa daqui, ó Briga churros Briga churros mesmo Isso mesmo De churros Aí uma caixinha de bis Essa barrinha de chocolate aqui Que virou água E esse batom também Tem que colocar na geladeira urgente Aí ele pegou esse doce aqui Marrom glacê Eu gosto também Não sei se vocês gostam E aqui as bolachas Só cinco bolachas Só Agora, gente As coisas de café da manhã Que não foi muitas coisas Mas, é, tem bastante coisa Dá pra vários dias daqui Tem esse rapidez aqui Que eu adoro Essa bisnaguinha Tava três reais Bem baratinho Essa cobertura, gente Que eu esqueci de mostrar Esqueci de mostrar as gostosuras Aí ela tá perdida aqui Aí eu peguei o pão Esse daqui Tava baratinho Esse potão de sucrini Você gosta desse, Mar? Hã? Você gosta desse? É, eu gosto desse Aí eu comprei esse E esse de bolinha Eu gosto dos dois Aí foi só isso mesmo De café da manhã Agora, gente Produto de higiene pessoal E uns de limpeza De limpeza nem tem quase Mas vamos lá Peguei quatro sabonete Da Johnson Que aqui em casa já tem Aí eu só peguei Pra garantir mesmo Peguei esse veneno Nossa, gente Muito caro Vinte reais Mas também vem três, né? Vai durar bastante tempo Aí peguei os cinco Desse daqui E um joguinho Desse pilha aqui Que ela é da normal E essa da fininha Aqui, lencinho Desse piquetucho Tava seis reais Bem baratinho Esse daqui é sabão em pó Aí eu peguei Desse mais baratinho também Só pra ter aqui em casa Pra chegar a cesta Do Diego também Aí peguei a minha Esponjinha Que eu Não lavo Eu só lavo louça Com essas daqui Peguei esse sabão de coco Pra lavar as calcinhas Essas coisas Essa bucha aqui Pro senhor Diego Que acabou com a bucha Lá no banheiro Tudo bagaçada Uma pasta só Porque em casa já tem Também Eu quis pegar dois Antitranspirante Pra mim E eu gostei desse tabu Viu gente É cinco reais Cinco e pouquinho É bem baratinho É muito bom Aí peguei esse veneno também Ó Pra ter aqui em casa Porque Aparece os bichos do nada Do além E aqui Pra limpar meu fogão Três detergentes aqui Ó Achei o Minuana amarelinho Que tanto a Paty fala Achei Aí vou usar ele E Dois desse papai higiênico Aqui ó Dois Porque aqui em casa Tava acabando Aí vem doze Então no total Tem vinte e quatro Ó Tem um aqui no chão Esse Esse respirador aqui Não é meu Eu peguei impressado A minha mãe Aí eu trouxe na caixa Eu vou usar E depois eu levo pra ela E foi isso As coisas de higiene pessoal Tá, tá, tá Aí de bebida gente Eu comprei esse fardinho De Guaraná Que eu sempre compro Tava setenta e nove centavos Esse mês E uma garrafa de coca De um litro Essa de dois litros Porque se tiver alguma coisa Alguma festa Aí eu levo Essa daqui também Tá na promoção Quatro e cinquenta E três colzinhas Só isso mesmo Esse mês Nós não pegamos muito Gente Esqueci de mostrar pra vocês Ó Esse vinho branco Do Chile Nós pagamos Dezesseis reais É isso aí Olha que bonito Gente O total da nossa compra Foi de quatrocentos e oitenta reais Eu achei Um preço muito bom Porque a gente sempre pega Bastante coisa, né Porque Querendo ou não A gente tira de uma coisa Que não pega um mês E aí pega outra Pega outra coisa Outro mês Igual o veneno A gente comprou Vinte reais Sabe Essas coisas assim, sabe Mas tá bom Graças a Deus Que Deus sempre dá Condição da gente Fazer nossa compra, né E fazer Comprar tudo Que a gente quer Ah, é muito bom Nós diminuímos um pouquinho Nas besteiras também Suco eu peguei bastante Mas ultimamente Eu tô fazendo menos Eu tô fazendo mais É suco natural Porque Minha sogra Trouxe bastante goiaba Eu bati e fiz polpa Meu pai me deu acerola Eu bati e fiz polpa Aí tem Acho que umas Seis polpas de suco No No freezer Aí eu vou fazendo As polpas rapidinho E bebo Agora assim Quando chega alguém Rápido, né Porque pra fazer o suco da polpa Eu gosto de bater no litificador, né Aí demora um pouquinho Aí Coisa rápida Um dia que tá na correria Aí eu gosto de fazer suquinho assim E eu gosto desse suco, gente E o Diego tinha pegado O antitranspirante No fim não pegou Acabei de olhar aqui Na lista Tava olhando Uma lista desse tamanho Enorme Tava procurando aqui O antitranspirante dele E não achei Até tinha pensado Que tinha ficado lá Mas não veio Ele não pegou Na hora que ele vê isso Ele vai ver Meu bem? Oi Você escutou? Transpirante É, não veio Se é antitranspirante Você não pegou Tava olhando aqui Na notinha Não passou Então é isso, gente Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Nessa compra Pra mim Valeu super a pena Eu tô amando Fazer compra lá As coisas que Da onde eu moro É um absurdo De diferença Como vocês Ah, eu não vou nem falar Muita coisa Porque eu sempre repito A mesma coisa Mas é um absurdo De diferença Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aqui Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Compartilha esse vídeo Pra suas amigas Que gostam de vídeo De compras do mês E se inscreve no canal Que todo mês eu faço Que vocês vão estar Por dentro de tudo Tá bom? Então é isso Compartilha o vídeo Tá bom? E deixa o comentário Não esquece de deixar o comentário Então um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo